Manhã de quinta-feira, a Polícia Militar acabou de abordar um rapaz dentro desse local, onde funciona um centro espírita, e ele já estava dentro do local, e já estava com esse material aqui, que está sendo levado pelo policial militar. Esse material já estava aqui do outro lado do muro, próximo ao muro, para que ele levasse. Segundo informações da PM, ele teria subido por aqui, essa escada foi colocada para que os policiais subissem, mas ele teria subido por aqui, e entrado aqui. Ainda não sabem como ele conseguiu entrar, mas esse material já estava aqui do outro lado do muro, pronto para ser furtado. Segundo informações da PM, é um usuário de drogas. Operação comandada, mais uma vez, pelo Sargento Pereira, suspeito aqui dentro, é um jovem, muito jovem, mais uma vez preso pela Polícia Militar. Vamos conversar com o Sargento Pereira, para ver se a gente tem mais informações. Sargento, a polícia chegou até esse local através de uma denúncia, o pessoal viu ele pulando. Correto, eles ligaram para o 190, alegando que tinha um indivíduo no interior do centro espírita, localizado aqui na Santa Catarina, com o Paraíba. No momento que a gente chegou, eu pulei o muro, esse indivíduo saiu pelo corredor e foi abordado, e constatei o arrombamento, ele estava furtando produto alimentício, foi preso em fragante e será conduzido à Delegacia de Polícia de Lagoa da Prata. Ele já é conhecido da PM? Correto, ele é conhecido no meio policial, o prático de furto, arrombamentos e tráfico de drogas. É usuário de drogas também? É, e usuário também, ele comete, vende para sustentar o vício. Sargento, nos últimos dias, alguns locais, principalmente igrejas, templos, estão sendo invadidos, e infelizmente esse tipo de crime tem acontecido muito. É correto, está havendo vários arrombamentos, justamente pelo tráfico de drogas, né? O usuário custa para trocar em drogas. Ele é menor, Sargento? Não, maior de idade. Maior de idade, já. Correto. Vamos tentar ver se a gente faz algumas imagens dele aqui, mesmo que seja aqui por dentro. Ele está nesse momento aqui, na viatura da Polícia Militar? Você quer falar alguma coisa, amigo? Não. Por que você pulou lá dentro? Eu não dormi lá. Hã? Eu não dormi ali, acabei vendo os negócios lá, só que eu peguei e roubei, mas estava bom, melhor. Eu já estava morando na rua, eu já estava... Eu estava quietinho ali, debaixo do coelho ali. Se diz, eu fui bem... Sei é denso, o tempo. Depois de eu ir roubar ele, porque eu não estava tendo lugar nem que dormir, né? Você já saiu de casa? Não. Não fica mais na sua casa, não? Porque eu uso ar de drogas? É. Ele teria furtado para usar drogas. Isso. Você sempre pratica esse tipo de pequeno furto assim, para usar drogas? Não. Não? Não. Furtar sem tampa pelo lá, ele era bem lindo. Tem quantos anos? 23. 23? Aí, o rapaz de 23 anos, realmente confessou que havia furtado material, que está aqui, vai ser levado agora para a Delegacia de Polícia Civil. É mais um trabalho da Polícia Militar de Lagoa da Prata. Repórter Cláudio Miranda. Repórter Cláudio Miranda. Obrigado.